Livro, Caminho, Verdade e Vida Entra e coopera E ele, tremendo e atônito, disse Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor Levanta-te e entra na cidade E lá te será dito o que te convém fazer Atos, capítulo 9, versículo 6 Essa particularidade dos atos dos apóstolos Reveste-se de grande beleza Para os que desejam compreensão do serviço com o Cristo Se o Mestre aparecera ao Rabino apaixonado de Jerusalém No esplendor da sua luz divina e imortal Se lhe dirigira palavras diretas e inesquecíveis ao coração Porque não terminou o esclarecimento Recomendando-lhe, ao invés disso Entrar em Damasco A fim de ouvir o que lhe convinha saber É que a lei da cooperação entre os homens É o grande e generoso princípio Através do qual Jesus segue de perto A humanidade inteira Pelos canais da inspiração O Mestre ensina os discípulos A consolá-los através deles próprios Quanto mais o aprendiz lhe alcança a esfera de influenciação Mais habilitado estará para constituir-se Em seu instrumento fiel e justo Paulo de Tarso Contemplou o Cristo ressuscitado Em sua grandeza imperecível Mas foi obrigado a socorrer-se de Ananias Para iniciar a tarefa redentora Que lhe cabia junto dos homens Essa lição Deveria ser bem aproveitada pelos companheiros Que esperam ansiosamente A morte do corpo Suplicando transferência para os mundos superiores Tão somente por haverem ouvido Maravilhosas descrições dos mensageiros divinos Meditando o ensinamento Perguntem a si próprios O que fariam nas esferas mais altas Se ainda não se apropriaram Dos valores educativos que a Terra lhes pode oferecer Mas razoável, pois Se levantem do passado E penetrem a luta edificante de cada dia Na Terra Porquanto no trabalho sincero Da cooperação fraternal Receberão de Jesus O esclarecimento acerca do que lhes convém fazer Emmanuel Psicografia de Chico Xavier Senhor Que queres que eu faça Levanta-te E entra na cidade E lá Te será dito O que te convém fazer Abençoado seja Graças a Deus Amém 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 Amém